Eu acho que só se liberasse as pessoas de plantarem em casa e comercializarem entre amigos, já ia melhorar bastante a situação de muita gente querendo comprar e não tendo aqui na biqueira. E eu acho que ia tirar a pôdeira da biqueira. Também acho. Mas você viu o número que a gente falou no começo aqui? É, acaba sendo irrisório. Mas não é um número inteligente? Se você parar pra pensar, tudo que gira na biqueira, se você tirar uma parte da maconha, quanto que vai dar de fato? Vai dar uma ajuda, né? Meu 10% é irrisório. E 10% é irrisório, cara. Mas pô, uma empresa quando perde 10% de faturamento fica puta. Monarca, assim, ó... Mas ó, eu acho que devia legalizar todos os jogos. Vamos pensar em países que legalizaram, tá? Países que legalizaram. Vamos começar... Vamos começar de longe e aí vem pro perto. Vamos pro bonito, pro chique. Canadá. Cara, eu estive no Canadá, vi. Eu não conseguia, na época eu fumava cigarro. Eu queria comprar um alboro vermelho desse, eu não achava. Eu fui comprar com um russo, depois de não controlei, que ele abriu e mostrou porque não pode expor a venda, por causa da nicotina. Entendi. Mas tinha um coffee shop em cada esquina. No Canadá eu vi pessoas de terno e gravata, e o último laptop, com o último... De geração, última geração de laptop. iPods. Cara, você vê gente rica ali, no meio da rua, com um fone e consumindo cannabis. Eu vi isso assim, tranquilamente, a polícia passando do lado. Uma realidade, assim, muito estabilizada. Cara, no Canadá, um policial, ele se aposenta sem sacar a arma. A grande maioria deles é que tem um lacre. Pra tu sacar e apontar, tem um lacre. Lá, aqui não tem lacre, né? Fudeu, né? Vai ser quantos lacres por noite? Pois é. Só grana de lacre que você tá a degustar. Então, assim, no Canadá, o cara se aposenta sem nem sacar a arma. Lá, eles falam assim, stop, put your hands up. Cara, o cara já se joga no chão. Não, é Canadá, primeiro mundo, cabeça boa. Todo mundo trabalha em prol de uma causa nacional. Sai do Canadá. Califórnia. Estados Unidos, gente. Líder do mundo. Líder do mundo. A Califórnia tem um histórico diferente. Califórnia não é Estados Unidos, é mais legal, não sei o que lá. Ainda assim, organizado. Ou tem a receita, ou tem aquilo, tal. Nível de criminalidade. Guerra de gangue, briga, tal. Tráfico da cocaína, Las Vegas. Mas não chega perto de comando vermelho. Não, não mesmo. Nós é pegada, nós é tecnologia, cara. Pra peitar nós aqui é México, é um ou outro, Colômbia. Tem que ser bom. Tô falando merda? Pra peitar nós tem que ser pegada. Não me vem com esses paizinhos aí com tudo resolvido. Não sei não, total. Então assim, você descriminalizar e legalizar num país... Agora vocês vão deslegalizar, vocês vão comprar, os caras fazem fila. Vocês vão respeitar. Se você falar que pode comprar 30 gramas, dia 15 acabar, o cara vai ficar 15 dias sem. Ele é canadense. O Brasil vai falar, mano, deve ter um jeitinho, vai. Ah, porra, ali na esquina. Ah, mano, olha o que não comprar ali, pá, né? Então tá dentro do Brasil. Vamos descendo. Nova York. Faz um ano que legalizou. Não aguentava mais porque tinha a questão da receita médica. Cara, Manhattan. Até o Bronx. Você quer comparar lá o Bronx, o fundão de Nova York com o fundão da leste? Dá, né? Não tem como. Tá, vamos descer. México não consegue. Briga, briga, todo mundo quer. Fulano, narcotráfico, guerra. Mas eles legalizaram. O México não legalizou. Tá num processo de descriminalização e debatendo a legalização. Mas é um país que a população pede muito. A população pede porque lá é Sinaloa, né? O México é um dos maiores produtores de maconha boa, dessa maconha... Gourmet. Gourmet do mundo. Porque ele tá ali, a Califórnia, né? Tá ali pra cima ali. É uma região boa. Então o México produz muito. O cartel de Sinaloa que foi o primeiro a... Ele foi o cara que separou aquele lance do macho e da fêmea. Aham. Foi no México. O gênio é mexicano. Entendi. Eles antes plantavam tudo junto. Plantavam tudo junto e vendia. Aí ficava com semente e chapava menos. Aí saiu um mexicano ainda amigo do El Chapo. Ele tem que checar essas informações direito. Atenção, haters, na moral, calma. Hater? É, tem muito. Tem? Bixi, policial. Pra mim você parece bem aclamado na comunidade. Não, 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 não. O pessoal gosta de... O hater é o estudioso da USP. Ele pega um dado e fala vírgula tanto. Era vírgula 53, não era vírgula 52. Não pode errar. Pronto. Não pode errar. Caralho está passando desinformação. É, cara. Aí dentro disso que a gente tá falando, lá o México... O cara conseguiu separar... Qual que é a que tem mais THC? É o macho ou a fêmea? A fêmea tem mais que tem THC. Sim. E ele levou essa droga, inclusive, pro Pablo Escobar. E o Pablo Escobar tava fumando ainda de lado, porque tem uma cannabis que eles chamam de colombinha. Que é uma cannabis nessa linha de flor, mas é bem mais xexelenta. Sim. Por causa do clima, eu acho. E aí o mexicano levou pro Pablo e falou... Tó. O Pablo, buf. Falou, caralho, é isso. E aí que ele... O Pablo, buf. Tá sendo... Na série. Na Netflix, na série. E aí eu fui checar, é real. Porque o Pablo não cheirava. O Pablo Escobar não cheirava. Fumava maconha o dia inteiro. Que absurdo, ele parecia que cheirava aquele cara, porque tudo que ele fez... Não, já li muito, já... Não, não, eu acredito, eu acredito que no geral, mas é que ele fez tanta loucura, tá ligado? Não, diz que o negócio dele era ganhar dinheiro, os bichos dele e fumava como se fumasse cigarro, andava com maço. Tchau, 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 tchau.